O que é isso? E é o tédio resolvendo os meus problemas, esperando o meu fim Sentado no meu quarto, tempo não voa Lá fora a vida passa e eu aqui à toa Já tu fez tudo, mas não tenho remédio pra livrar-me desse tédio Deixo um programa que não me satisfaz Leio o jornal que é de ontem, pois pra mim tanto vai Já tive esse problema, sei que o tédio é sempre assim Se tudo piorar, não sei do que só nunca vai Sentado no meu quarto, tempo voa Lá fora a vida passa e eu aqui à toa Já tu fez tudo, mas não tenho remédio pra livrar-me desse tédio Vejo um programa que não me satisfaz Leio o jornal que é de ontem, pois pra mim tanto vai Já tive esse problema, sei que o tédio é sempre assim E se tudo piorar, não sei do que só nunca vai Sentado no meu quarto, tempo voa Lá fora a vida passa e eu aqui à toa Já truquei de tudo, mas não tenho remédio pra livrar-me desse tédio Tchau! 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 Tchau!